Bora pra mais um vlog? Esperando a minha mãe vim dar um biscoito pra você, né? E hoje é um dia muito especial, para pra pensar um pouquinho Tem mais uma gravação hoje Tá voltando a viagem, a gente tá louca pra viajar Eu também tô louca pra viajar Dez anos de casados, só eu e ele Oi gente, sejam muito bem vindas a mais um vídeo aqui no canal Agora são seis e pouco da manhã, estamos saindo da academia Né Luquinhas? Luquinhas está aí também Segunda gravação Luquinhas fica contando os bastidores Eu gravei a primeira vez e cortou a cabeça Não sei se tá cortando agora, eu espero que não E hoje é quarta-feira E ontem a gente ficou até tarde no Beat Tênis Só que a gente já tinha combinado de vir na academia A gente tá vindo um pouquinho mais tarde do que a gente tava acostumado a vir Nossa, tá amanhecendo muito tarde, né? Muito tarde, tipo, seis horas, tava escuro ainda A gente chegou cinco e meia, né? Tava escuro, escuríssimo ainda Agora já tá um solzinho, saindo sol E bora né gente, bora Agora pra casa tomar banho, tomar café e começar a rotina Agora já em casa já tomei café, já tomei um banho Já dei uma geralzinha na casa Né, todos os dias A maioria dos dias, vamos dizer todos os dias Mas a maioria dos dias eu dou uma organizada geral assim na casa Então eu sempre deixo um produto no banheiro Aqueles de limpa banheiro mesmo Sabe que tem da Veja? Eu gosto da Sif, na verdade O Lucas comprou da Veja esse mês E aí já limpo o vaso, limpo a pia e tal Tiro as coisas que estão fora de ordem na casa Já coloco no lugar Arrumo minha cama E lavo a louça, guardo a louça Estendo roupa Recolho roupa Guardo roupa Então assim, em mais ou menos 30 minutos Eu dou uma geral na casa só pra manter ela organizada Sabe, não é uma faxina Mas é pra manter ela organizada E agora estou chegando aqui no estúdio Dona Belinha já está aqui Já tá aqui né Belinha Inclusive a Belinha tá ótima gente Não deu retorno ainda no veterinário Porque vai acabar essa semana o remédio do fígado dela Mas melhorou bastante né Belinha Ih Pepe, tá sonho Tô esperando a minha mãe vir dar um biscoito pra você né Né Bom, já peguei o meu pequeno tonelzinho de água né gente Pra deixar aqui Beber muita água hoje E nós estamos aí voltando aos poucos né Na academia Pelo menos né E umas duas, três vezes por semana Porque eu acho que a musculação me fez muito bem sabe A musculação é muito importante Meu óculos tá todo Deixa um paninho que eu venho da ótica aqui na minha gaveta Tudo embaçado Agora são 15 pras 8 Antes gente eu começava Não sei se eu já contei isso pra vocês Eu tinha necessidade de começar a trabalhar Seis horas da manhã, seis e meia da manhã Então eu acordava muito cedo Que nem hoje eu acordei cedo também Mas eu acho que tem outras coisas na minha rotina Que também são importantes Como fazer alguma coisa por mim Que é fazer atividade física Ler ali durante o meu café da manhã Nem que for dez minutinhos Dar essa organizada na casa Então eu acho que isso também faz parte da minha rotina E aí eu coloquei pra começar a trabalhar as oito horas né E aí tem uma coisa que entrou na minha rotina Duas coisas Isso aqui eu já fiz várias vezes Mas eu começo e paro Essa cadernetinha que eu mostrei no blog passado pra vocês Eu fiz ele de caderno da gratidão Então todos os dias eu venho aqui Coloco a data E escrevo duas coisas assim Que eu sou grata Sabe? No dia anterior que eu fui grata e tal E são coisas assim muito pessoais Sabe? Realmente Porque às vezes Às vezes não Sempre na correria do dia a dia A gente esquece de agradecer pelas coisas simples A gente esquece de valorizar Pequenas coisas que acontecem na nossa vida Que são importantes também Então eu acho que aqui é um jeito da gente parar pra pensar um pouquinho Eu vou fazer isso agora E aí outra coisa que eu faço também É escrever duas coisas que eu sou Sabe? Duas afirmações Então hoje é Eu sou determinada Porque eu consegui Eu falei ontem que eu ia na academia Hoje eu fui E outra coisa que eu sou É feliz Né? Cada vez mais tenho buscado esse estado aí de felicidade Óbvio que não é o tempo todo Porque a vida de ninguém é assim o tempo todo Mas a gente reafirmar isso Eu acho que faz bem, entendeu? Pra nossa mente E lembrem-se, né? Que é importante cuidar da nossa mente É muito importante cuidar da nossa mente É... Quem era do clube Pílulas de autoestima Sabe, né? Lembra do MAB? Então, gente Coisas que eu acho que são importantíssimas A gente cuidar Mente, aparência E o nosso bem-estar Né? Pra nossa autoestima Inclusive, gente Em breve vai ter uma live aqui no canal Tá? É... Onde eu quero trazer algumas coisas pra vocês Conversar com vocês Bater um papo sobre isso Sobre autocuidado Sobre autoestima Aquele nosso papo gostoso Antes eu divulgo Se já tiver data eu coloco aqui Mas aí fiquem atentas Que eu divulgo pra vocês, tá? E outra coisa, né? Que entrou na minha rotina É... Ler a Bíblia Então eu vou passar um tempinho aqui lendo Eu ainda tô bem no comecinho Ainda lendo... É... Tô na parte do que ficou para trás, né? Das descobertas e tudo mais E eu tô achando muito interessante Por sinal E agora é hora de começar a me arrumar Gente, e dando feedback pra vocês Eu não sei se vocês me seguem lá no Instagram Já saiu resenha dessa base por lá Mas eu tenho amado essa base aqui do Boticário, gente Ó, pra pele madura É muito boa, tá? A Glicolic TX Porque ela... Fala que ela é um mate confortável e tal Mas, assim, pra mim ela não é muito mate, não Não chega a ser luminosa Mas deixa a aparência da pele bonita, hidratada, sabe? Eu tenho gostado bastante dessa base Eu levantei um questionamento Gente, e eu vou mudar Vou fazer o nosso momento Pílulas de Autoestima Agora no início do vídeo Por quê? Acabei de soltar uma caixinha de perguntas lá no Instagram Se você não me segue por lá e já quiser me acompanhar Já começo a me seguir por lá também Mas vou deixar uma pergunta aqui pra vocês responderem nos comentários O que você gostava de fazer na sua adolescência, na sua infância Que te traz um sentimento bom e que você sente falta hoje? Eu fiz isso porque eu fiz um Reels Lá no Instagram, óbvio, né? Que o Reels é do Instagram Onde falava, assim, que a nossa fase dos 30 anos Dessa faixa etária E, gente, se incluam Podem se incluir nisso 40, 50 anos Não tem problema É que o áudio era exatamente assim, tá? E aí fala que essa fase, né? Então, da vida Ela nos permite reviver as coisas que você gostava aos 13 anos Só que eu de uma maneira diferente De uma maneira sem julgamento De uma maneira mais leve, sabe? Sem cobranças e tal Aproveitando mais Não ligando pras outras pessoas Nesse sentido E eu compartilhei porque eu concordei 100% nisso Eu até coloquei algumas imagens lá De eu indo em shows, né? Dançando, cantando alto, praticando esporte Que eram coisas muito frequentes realmente na minha adolescência, sabe? Outro corretivo que eu tenho Outro produto que eu tenho amado É o corretivo Skin Plush da Bruna Tavares Eu tenho duas cores aqui, gente Que eu dou uma misturadinha Porque senão acaba não ficando Eu tinha 30, 40 só Fica muito branco E aí comprei o 50, 60 Eu passo os dois, entendeu? E aí fica bom E voltando ao nosso assunto A nossa pílula de autoestima de hoje, então Eu realmente amava fazer isso E isso me fazia muito bem Só que ao mesmo tempo A adolescência é uma fase, né? Onde a gente tem muitas inseguranças Onde a gente liga muito pras outras pessoas Onde a gente quer ficar o tempo inteiro agradando Se reafirmando, né? E é um período que ao mesmo tempo que é muito gostoso A gente vive de uma maneira muito insegura, né? E eu sei que algumas mulheres que me seguem Ainda têm essa insegurança E é por isso que eu tô aqui Pra pegar na mão de vocês Tá? Pra pegar na sua mão E te levar pra um caminho Onde você possa confiar mais em você Ser mais segura E trabalhar aí o seu autoconhecimento Pra elevação da sua autoestima, tá bom? Eu tô aqui pra isso, tá bom? Mas ao mesmo tempo que eu amava fazer tudo isso Tinha aquela coisa, né? De julgamento e tal Na adolescência E hoje em dia eu vejo que como eu faço tudo isso De uma maneira muito leve Muito mais leve, sabe? De uma maneira que realmente me faça bem Me faça feliz E não pra mostrar nada pra ninguém, sabe? Então, hoje em dia Tipo, eu vou No meu chão, eu não interessa Quem tá comigo Quem não tá Quem tá me olhando Quem não tá E se eu gosto da banda Eu canto mesmo Eu grito, eu pulo, eu danço E era uma coisa que eu era muito retraída Na adolescência Eu gostava, mas ao mesmo tempo Eu não curtia muito Não me permitia, na verdade, curtir A mesma coisa quando eu comecei A praticar um novo esporte O beach tênis Não sei se eu já contei pra vocês Mesmo eu joguei basquete Por muitos anos da minha vida E da adolescência, né? E eu já tinha uma noção de esporte Mas fazia muito tempo Que eu não praticava nada Só academia mesmo Que eu não fazia um esporte coletivo Que era, sabe? E no começo eu fiquei meio assim Ah, mas... E se eu não for boa, né? E se eu não der conta de jogar e tal? E depois eu parei pra pensar Ai, o que que tem? E daí? Aí eu convinei pro Lucas Eu falei, olha, a gente vai lá Eu vou lá pra destreir a cabeça Se eu errar eu dou risada E é isso que eu faço, sabe? Eu morro de rir Eu tiro de mim mesma Sabe? Pra deixar o momento mais leve E... É isso, sabe? É trazer e reviver Essas coisas de uma maneira mais leve Porque a gente já passou Por tanta coisa na vida Né? Vamos passar ainda Quero viver muito mais Com toda certeza Mas... Eu vejo que hoje Com tudo que eu trabalhei em mim E isso vale muito a pena, né gente? É por isso que vale a pena Tudo que eu trabalhei na minha autoestima Se reflete nessas situações Então por isso que vale a pena Você insistir nisso, sabe? Então dá uma pensada aí O que que você amava fazer? Ai, Camila Eu fazia balé Eu tenho saudade Eu fazia dança Eu fazia... Qualquer coisa Outra coisa que eu trouxe Da minha adolescência também Minha... Até pré-adolescência Quando eu tinha 11, 12 anos Que eu amava ler Né? Mas eu trouxe já faz... Desde 2020 Eu acho Desde 2020 Pra minha rotina A leitura E é algo que virou hábito de novo É algo que, sabe? Que eu falei Nossa, é verdade Eu amava ler E quando eu comecei a ler Eu falei É isso Eu amava mesmo Então... É... Para e pensa Comenta aqui também Pra gente, né? É... Saber... Também das coisas que... E coisas diferentes Porque com certeza Eu sei que vão sair Muitas coisas diferentes Nos comentários E é isso Porque nós somos todas diferentes Temos gostos diferentes E precisamos Também redescobrir, né? Coisas Que nos fazem bem E trazer pra nossa rotina Não é porque a gente já passou Dessa fase Que a gente não pode viver Que a gente não pode dar risada Que a gente não pode fazer Alguma coisa diferente Que a gente precisa ser séria O tempo todo Que a gente precisa ser É... Dedicado o tempo todo Sabe, gente? Não precisa A gente precisa trazer mais leveza Pra nossa vida E como eu tenho trazido muito isso E tem me feito muito bem Eu quero cada vez incentivar mais vocês, tá? Então, comenta aí O que que você fazia Que te fazia bem Que você tem aquela saudadinha, sabe? Terminar de me maquiar aqui E arrumar o cabelo Agora já Make cabelo pronto Já coloquei os acessórios também E estou aqui já vestindo Que eu vou gravar um provador Agora em casa, né? Pra algumas lojas aqui da minha cidade Eu acabo trazendo pra casa Pra gravar Aí eu monto o look todo, entendeu? Com os acessórios A bolsa, tudo Agora eu vou lá pro estúdio Terminei de gravar agora Inclusive, gente Tá um calorão E eu tô com essa jaqueta Puffer aqui, ó Morrendo de calor Já tinha que ligar o ar Pra gravar Agora já são 10h40 da manhã, né? Nossa, gente 10h40 da manhã já Eu não consigo ficar sem comer Sem fazer o lunchinho da manhã Que já tá atrasado No caso, né? Mas vou lá Fazer um whey Pegar uma banana Pra comer alguma coisa Porque até o almoço, né? A gente vai um tempinho ainda A gente já tá almoçando Mais ou menos Parto de meio-dia Mas mesmo assim Eu não aguento de fome E aí já tô vendo os looks Pra próxima gravação Que vão ser looks Com óculos de sol Na verdade Eu não dei de ideia Não vou comer banana agora Porque a banana enche muito Então vou tomar só Comer o whey mesmo E comer umas castanhas Essa semana eu fui lá na Baru E aí eu sempre deixo Umas castanhas em casa Assim E eu gosto, gente Das salgadas Se eu experimentar Acho que sim Mas tem a doce e a salgada Eu prefiro Doce não Acho que é sem sal, né? E com sal Eu prefiro a salgada Mas quando eu tô com fome Assim É bom, né? Ter alguma coisa salgadinha Assim Aí eu pego um punhadinho Assim E levo Deixo o saquinho aqui Porque senão, né, gente? Senão a gente come o saco inteiro Ah, nisso eu tô terminando De cozinhar feijão Ah, já saiu já A pressão Daí eu vou cozinhando As coisas Às vezes quando tem Colocando pra assar Se vai no forno, sabe? Pro que eu chegar É só finalizar Justamente porque Aqui em casa A gente divide, né? As tarefas Por exemplo A parte de organização da casa Lavar roupa e tal Fica tudo comigo mesmo E aí Ele ajuda muito Ajuda não, né, gente? Na verdade não tem ajuda, né? Um complementa As atividades do outro As tarefas do outro Porque a rotina dos dois É bem corrida, né? Então o arroz tá pronto A carne tá pronta Ele tem que chegar E só temperar o feijão Fazer salada Essas coisas E aí Eu tô esperando ele também Porque eu esqueci Os óculos de sol Que eu tenho que gravar No carro Então eu tô esperando Ele pra ele trazer Pra mim Pra eu começar a gravar Já estou aqui Após o almoço Nem mostrei o almoço, né, gente? Mas foi assim Arroz, feijão Carne Legumes e salada O de todo dia Quase, né? E agora, gente Eu tenho que gravar O dos óculos, né? Que eu falei pra vocês Vou mostrar os óculos E aí depois Eu vou pedir até pra Bia Colocar as fotos Dos looks aqui Pra vocês entenderem O que eu tô falando Então eu vou montar looks Com esses três óculos Que são três óculos De modelos diferentes Com propostas diferentes, né? Esse aqui é o meu mesmo Da Prada Que eu uso muito Inclusive Que ele é um óculos Mais estiloso, ó Aí tem esse aqui Que eu acho chiquérrimo Da Prada também Olha só que lindo Que ele é, gente A haste dele É bem bonita Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Olha que lindo Que ele é E aí esse aqui Que é mais casual Que são os modelos Da Ray-Ban Esse aqui é o modelo Hexagonal Terminei agora De gravar Com as dicas Dos óculos E eu vou falar Pra vocês os três looks E já deixar aqui Como forma, né? De dica mesmo Pra vocês Então o primeiro look Eu montei com o macacão preto E aquele óculos preto Esse óculos Ele é um óculos Mais estiloso O macacão Ele é um macacão básico Da Renner, sabe? Que eu já usei Várias e várias vezes, né? Ele é um macacão básico Porém o corte dele É bem legal Então ele combinou Com o óculos Por conta disso O segundo look Ele é um look Bem casual Calça jeans Camiseta E blazer Porque esse óculos Ele é mais casual Inclusive eu tenho Um modelo parecido Com esse Não é exatamente esse Mas é muito parecido Da Ray-Ban E uso muito Porque eu gosto Gente da armação doura Essa lente verde escura Eu gosto bastante Esse que eu gravei aqui É o hexagonal E o último look Que é esse que eu tô Que eu montei um look Mais elegante Porque é um óculos Mais elegante Aquele óculos marrom Que eu mostrei pra vocês Ele é mais puxadinho Ele tem uma estampa No óculos Então com certeza Eu achei que ele Combinou mais Com esse look E é interessante Vocês saberem disso Dos óculos Até mesmo Aplicarem o estilo De vocês nos óculos Ou Quando você for Montar algum look Qual é o seu objetivo Ali? Montar um look Mais arrumado Mais elegante Mais casual Mais básico Que o óculos Vai complementar Também É a mesma coisa Eu poderia usar O óculos preto Primeiro No look com camiseta E calça jeans Claro que eu poderia Porque ele ia agregar Muito valor Então o óculos É um acessório Que eu acho muito legal Também Pra investir Tá? E agora eu vou tirar aqui A minha roupa Porque tem mais uma gravação Hoje Essa próxima gravação Tá sendo De um kit Gente Pra viagem Sabe dessas necessaires Faltou só a viagem A mala tá aqui Né mãe? Tá faltando a viagem Tô louca pra viajar Eu também tô louca Pra viajar Fazendo assim Essa malinha Fiquei Mais vontade ainda Enquanto esse velhinho Tá aqui Tirando o sono Da beleza dela E a gente tá gravando E agora uma pausa Para o lanche da tarde Vou fazer gente Aquele pãozinho Com banana Eu coloquei doce de leite Embaixo também Que é esse aqui Que eu sempre tenho Em casa Da linha Sempre peço pro Lucas Pegar no mercado E aí 10 minutinhos Enquanto eu vou arrumando O cenário Para o próximo vídeo Já deixo aqui no jeito Pãozinho Do sucesso Da Airfryer Pronto Fiz um café com leite Aqui gente Tô com fome Já Minha mãe tá aqui também Já tô comendo Já tá Ela tá terminando Nem comecei ainda Porque tem que postar Terminando agora Gente Tô cansada 4 horas da tarde Tô bem cansada Mas Feliz também Por ter conseguido Cumprir a agenda De gravações Então Então Foram 4 4 Eita Tá vendo que eu tô travando 4 publicidades Pro Instagram E um vídeo Pro YouTube Tá ótimo Nisso Num dia Gente Tá muito bom E agora Tem que verão Tem sumida aqui Né gente Mas fui Jogar E aí Nem gravei nada Lá Não levei a câmera E Nossa Olha Eu falei pra vocês Que vocês iam acompanhar Essa mudança de tempo O tempo virou Gente Tá 14 graus agora Mínima Hoje é 11 Se eu não me engano E Já tô com meu moletom Aqui ó Ontem mesmo A gente ficou Tá umas 8 horas Lá No Beach Tennis E aí A hora que a gente saiu Tipo Começou a virar o tempo Uma ventaninha Uma ventaninha Veio uma tempestade Que a gente ainda pegou Na rua Vindo pra casa Nossa Enorme E o tempo virou muito rápido Muito rápido E hoje já tá tudo fechado Tá frio E hoje é um dia muito especial Hoje é um dia Que eu e o Lucas Completamos 10 anos De casados Exatamente 10 anos de casados E 18 anos juntos Esse ano né Fez já 18 anos juntos E aí a gente vai sair Pra jantar hoje A programação é essa né Sair pra jantar Em um lugar que a gente nunca foi Falei Ah Lucas Vamos fazer alguma coisa diferente Porque a gente sempre vai No sushi Comer pizza Tipo nos mesmos restaurantes Falei Então vamos Num lugar que a gente nunca foi E eu escolhi Um restaurante italiano Pra ir E eu estou ansiosíssima Porque eu amo Comida assim Tipo massa Lá tem muito risoto Também Eu nunca fui lá E eu sempre tive vontade De ir lá E uma data especial Então nós vamos lá hoje Mas vamos voltar um pouquinho Pra né Pra rotina atual Que agora são 9 horas da manhã Comecei a rotina Mais tarde hoje Gente do céu Comecei mais tarde Hoje a rotina Ah começou tudo bem E aí vou Aqui pro meu cantinho né Passar minha manhã Aqui trabalhando Agora já estamos Aqui gente Tô fazendo Meu lanchinho Da tarde Tô fazendo Uma tapioca Com ovo E eu saí antes Pra fazer A manutenção Das minhas unhas De fibra de vidro Tô fazendo Um caputino Também Voltei com muita fome Agora são 4 horas da tarde Eu falei né Peraí que eu tenho que Concentrar pra virar Tapioca aqui Porque senão eu derrobo tudo E aí eu já falei Pra vocês que a gente Vai sair pra jantar Mas gente Eu não aguento de fome Entendeu Eu preciso tomar Um café Da tarde Né Preciso comer Agora são 4h20 A gente vai umas 7 7h30 por aí Então dá Dá tempo Entendeu Vai dar tempo Tapioca no jeito Gente eu amo A tapioca assim Com ovo Ovo e queijo Faz tudo junto Coloca tapioca Depois bate um ovo Coloca por cima Tampa né Pra cozinhar um pouquinho O ovo E aí depois Eu coloco o queijo E viro E aí depois eu desviro Fiz um caputinozinho ali E esse é meu café da tarde Pronto Aproveitamos Passamos Passamos no sacolão A gente Coloca algumas coisinhas Que estavam faltando Aqui Às vezes o Lucas pega Hoje eu que peguei Mas o Lucas que gosta De pegar as coisas assim Já raladas Pra deixar No jeito né Lucas Eu levando Eu levando o ração Da belinha né E cortou aqui E ficou aberto Então O que nós vamos fazer Vou selar Isso aqui Porque não coube Tudo no pote Peraí Agora não sei como eu sei Não Porque tem um negócio De dobrar Aí você tem que segurar Três segundos Desembalagem Que eu vou estar No meu lado ao contrário Peraí E na verdade Ele dá uma esquentadinha É a filha Sabe E aí você Vai deslizando Ó Selou mesmo Só não selou tudo Porque eu não dei conta Agora vou dar aqui pra lá Ó Tá vendo Tá Seladinho Ó dentro E agora Eu uso isso pra selar Toda imagem Sabe Tipo Alimento aberto E tal Esse aqui é da Companhia da loja Da seia da loja Aqui de dourados Pra quem for daqui Já estou pronta Aqui pra sair pra jantar Vim mostrar o meu look Pra vocês Em duas partes Primeira parte É a base Look todo preto Na verdade né Tô aproveitando Pra usar essa calça Esfrio Eu coloco ela gente Porque né No calor Não tem como eu usar ela Coloquei a bota Porque ela fica curta A única bota Que dá certo Com essa calça É essa daqui E esse bode lindo Que eu ganhei De presente de aniversário Da Valizé Olha como ele é lindo Mas como Tá acho que 12 graus Vou ter que colocar Um casaco por cima E aí vou aproveitar também Segunda vez Que eu tô tendo a oportunidade De usar esse casaco Vou usar esse casaco Gente Ele é da ceia Mas ele tá esgotado Infelizmente Porque ele é muito lindo Então Look todo E bora Eu não vou levar câmera Se der pra eu Gravar alguma coisa Eu gravo do celular Mas bora pro nosso Jantar especial Estamos aqui No nosso jantarzinho Gente Eu pedi um risoto O Lucas pediu Um macarrão Uma massa Com costela Né Lucas Estamos amando Estamos amando O restaurante Vou provar agora Eu sou apaixonada Por risoto Bom dia gente Sexta-feira Por aqui Ai ontem foi muito gostoso Gente Vou até pedir pra eu Colocar umas fotos Aqui pra vocês A gente foi num restaurante Diferente Que a gente nunca tinha ido Até comentaram no instagram Ai mas por que vocês Não foram no sushi Tipo Por que no sushi A gente vai todo mês Entendeu E era uma data especial E eu queria fazer algo diferente E também Porque eu gosto de viver Novas experiências Então até ir num restaurante novo Sabe Pra mim já é válido Já é uma nova experiência A gente ficou muito tempo lá Chegou lá Era umas sete e meia E a gente veio embora Dez horas da noite Sabe Então a gente conversou muito Sobre a vida Sobre tudo Sobre a nossa vida Nossa rotina E foi realmente Um momento muito gostoso Só eu e ele E Hoje eu tinha Umas gravações externas Agora de manhã Mas foram canceladas Então Tá muito frio Não sei nem quantos graus Mas tá muito frio Nossa Ontem a hora que a gente voltou Tava muito frio E ai eu já coloquei O meu Meu moletomzinho E bora pro estúdio E o estúdio gente É muito frio É muito gelado aqui Ainda bem Que o ar daqui Também é quente E ainda bem Que eu tenho energia solar Então não me preocupo Com conta de energia E tal A gente só paga Taxa mínima Inclusive Se você for aqui De Dourados e região E tem interesse Em colocar energia solar Eu vou deixar o arroba Aqui da Up Que é a empresa Do meu irmão Onde eu trabalho lá também Né Que é uma empresa Excelente de energia solar A gente já fez Um ano de empresa Um ano e pouquinho E assim É maravilhoso A gente ter energia solar É eu acho que Uma tendência Muito forte Que não é só tendência Agora Daqui pro futuro Tende a aumentar E tende a todo mundo Investir realmente nisso Sabe Realmente É economia pro bolso É um investimento A longo prazo É conforto Né É usar o ar Sem se preocupar Com a conta Então se você quiser Já entra em contato Tá bom Ah deixa eu mostrar o look Ah meu Deus Queimou Acabou de queimar Uma luz aqui Lembra que eu mostrei Pra vocês No vídeo de compras Desse moletom Lá da Valiser Gente olha que lindo Que ele fica E ele é muito quentinho Então por isso que eu falo Que as vezes é legal Você investir em algo assim Confortável Mas bonito Pra você Também ficar em casa Passar o dia Né E olha só Como eu vou ficar em casa Nós estamos o que? De bem É bem quentinho gente Porque realmente Tá muito frio Mas eu acho que a calça dele Fica bonita assim Sabe Bora trabalhar né Chega de falar E bora trabalhar E hoje eu resolvi Não me arrumar Não passar maquiagem Nada Só fiz skin care mesmo Gente Nem mostrei o almoço Pra vocês Foi a mesma coisa de ontem Rosa feijão, frango e salada E aí gente Que eu tô com vontade De comer doce Faz uns quatro dias já Desde segunda Ou seja E aí O que aconteceu? É No beat Vende uns brownies Assim Recheados E aí na quarta Eu fui Né Daí gente comeu Espetinho lá E eu pensei Ai vou pegar um brownie Aí pensei Não Vou deixar Mais pro final de semana Aí fui fazer unha ontem E tava vendendo o mesmo brownie Aí eu pensei Vou pegar Aí pensei Não Vou sair a noite Então não vou Vou deixar pra comer a noite o doce Aí passei no sacolão Que eu mostrei pra vocês Aí tinha um puto de um suflera Assim Do lado E aí Eu falei Vou levar esse suflera Pro automático Fé da tarde Não Deixa quieto Que eu comi a tapioca E aí a gente saiu E o que que aconteceu? Eu pedi uma sobremesa E não tava boa Que era tirar a missu Daí tipo Eu nem comi Sabe? Ou seja Tô sem o meu doce Continuo sem o meu doce Então eu resolvi fazer Um doce que eu amo fazer Principalmente no friozinho Que é A pipoca doce Anota aí Pra quem Eu já passei várias vezes a receita Mas anota aí Que é muito fácil Meia xícara de açúcar Meia xícara de milho de pipoca Um quarto de água E um quarto de óleo Só isso Aí você tem que deixar ela ferver Tá? Sem tampar Aí quando estourar Primeira você tampa E deixa E tem que deixar no fogo alto Gente Porque senão ela não dá conta De estourar Por conta do açúcar Sabe? Senão ela não estoura E é isso E aí gente Esse é o negócio mesmo Enquanto a pipoca Tá quente ainda Coloca o leite nenhum Que ele gruda Ainda bem que o Lucas Não gosta Então é só eu mesmo Que como aqui em casa E aí ela fica assim Gente Sucesso Entendeu? Que delícia Trabalhar no friozinho E a beia Mostrei pra vocês já E aí fiz um café aqui também Que eu adoro Tipo Boca doce com café amargo Depois de passar a tarde toda Trabalhando Já estou arrumada de novo Não é um déjà vu de ontem Eu tô usando o mesmo casaco Mas eu mudei a composição de baixo Coloquei uma base toda preta Só que não é de couro É uma calça normal Hoje tá um pouquinho mais friozinho Até que ontem Só não tá tanto vento Aí coloquei uma daquelas Segunda pele Que eu já falei pra vocês Que é legal ter também Hoje eu coloquei uma bota cano baixo Porque essa calça é um pouco mais longa E tô usando o mesmo casaquinho de ontem Que vamos aproveitar Que tá frio A gente vai numa festa junina Com os meus pais A gente nem ia Mas eu não tive escolha Porque meu pai simplesmente falou Comprei os convites Tá? Eu falei Ah tá, beleza Aí a gente vai na festa junina Julina Que a gente já tá em julho Com eles E eu já vou encerrar Esse vlog aqui gente Porque eu não quero gravar No fim de semana Já tem alguns Algumas semanas Que eu tô tirando realmente O fim de semana Pra aproveitar Pra viver Pra curtir mesmo Amanhã cedo Se Deus quiser Não estará chovendo E a gente vai passar a manhã Jogando de tênis Depois eu quero dormir Quero descansar Sabe? Aproveitar realmente o fim de semana E eu espero que você faça O mesmo por aí Se você assistiu até aqui Comenta O que? Lucas, comenta Fala um emoji Comenta emoji de joinha Foi a ideia do Lucas Criativo que saiu Pra eu saber Pra eu saber que você assistiu Até aqui Deixa o seu like também Joinha no vídeo Muitos joinhas também Nos comentários E se inscreve no canal Se você não for inscrita E eu desejo que você comece A semana acreditando mais Em você Tá bom? Uma ótima cena Um abraço de todo mundo E até a próxima Tchau 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 Tchau